Quando a igreja de Deus É mesmo assim que acontece Quando os irmãos liberdade dão O lugar estremece Foi o céu que se rasgou aqui neste lugar Tem fogo e o Espírito Santo aqui Fogo que queima neste lugar Fogo que purifica, fogo que transforma Fogo que aviva e vai respirar O Espírito Santo é desse jeito Faz muitos milagres no lugar Ele é santo, santo, santo É braça viva do altar Receba, irmão, receba e Receba o fogo que pode mudar Levante tuas mãos e dá glória E dá glória pra sempre ao rei Jeová Receba, irmão, receba e Receba o fogo que pode mudar Levante tuas mãos e dá glória E dá glória pra sempre ao rei Jeová Quando a igreja de Deus se reúne Algo maravilhoso tem que acontecer Uns tem mistérios e outros tem salmos Outros tem louvores para oferecer É mesmo assim que acontece Quando os irmãos de liberdade dão O lugar estrelas e foi o céu Que se rasgou aqui neste lugar Tem fogo do Espírito Santo aqui Fogo que queima neste lugar Fogo que purifica, fogo que transforma Fogo que aviva e vai respirar O Espírito Santo é desse jeito Faz muitos milagres no lugar Ele é Santo, Santo, Santo É brasa viva e vai respirar Tem fogo do Espírito Santo aqui Fogo que queima neste lugar Fogo que purifica, fogo que transforma Fogo que dá vida e vai respirar O Espírito Santo é desse jeito Faz muitos milagres no lugar Ele é Santo, Santo, Santo É brasa viva e vai respirar Receba irmão, receba aí Receba o fogo que pode mudar Levante suas mãos e dá glória E dá glória pra sempre ao Rei Jeová O Espírito Santo é desse jeito Faz muitos milagres no lugar Ele é Santo, Santo, Santo É brasa viva e vai respirar Receba irmão, receba aí Receba o fogo que pode mudar Levante suas mãos e dá glória E dá glória pra sempre ao Rei Jeová Receba irmão, receba aí Receba o fogo que pode mudar Levante suas mãos e dá glória E dá glória pra sempre ao Rei Jeová Mas receba irmão, receba aí Receba o fogo que pode mudar Levante suas mãos e dá glória E dá glória pra sempre ao rei Jeová Mas levante suas mãos E dá glória pra sempre ao rei Jeová Mas levante suas mãos E dá glória pra sempre ao rei Jeová